Estamos de volta com o Ban de Entrevista e o meu convidado de hoje é um dos coordenadores do Laços, o Laboratório de Estudos sobre Crime e Sociedade da Universidade Federal, Luiz Cláudio Lourenço. Professor Luiz Cláudio, a gente falou aí das questões ligadas ao sistema prisional, da dificuldade, da indignidade que é para as pessoas que estão presas. Falamos dos familiares, do tráfico, da violência ligada ao tráfico, de descriminalização das drogas. Mas, professor, eu fico pensando que alguns telespectadores devem estar pensando naquela máxima, está com dó, leva para casa. Qual seria o caminho para a gente melhorar a vida de quem foi apenado porque cometeu um crime, dar a possibilidade dessa pessoa se ressocializar e dela voltar para a sociedade melhor, para que a gente possa conviver melhor em sociedade? Claro. É importante que a gente diga que nem todos os seres humanos são bons ou mereçam um convívio social. Existem pessoas que devem ficar reclusas, sim, que são perigosas na sociedade, sim. Agora, quem são essas pessoas? É a maioria que está presa hoje? Não, não é a maioria que está presa hoje. Eu não acredito que 715 mil pessoas sejam todas elas de maneira inata, ruins, monstros, etc. Não, isso eu não acredito. Eu acho que a gente tem que fazer políticas, tem que ter práticas de convívio melhor com a sociedade. Não adianta a sociedade se apartar desse indivíduo que cometeu um crime. Penas alternativas, por exemplo. Pois é, penas alternativas é um caminho interessante, mas contanto que elas deixem de ser alternativas e passem a ser, de fato, uma proposta efetiva de punição. Claro que são sanções punitivas e devem ser sanções punitivas importantes. Elas devem ocupar... O trabalho comunitário, por exemplo, é uma prática que é muito salutar. Integrar o sujeito, cuidar de uma praça, poder, de fato, aumentar o convívio social. Isso como uma coisa menor, né? Como uma posição menor. Exatamente. Quando se fala em penas alternativas, as pessoas automaticamente associam com pagar bolsa de alimentação, cesta básica, esse tipo de coisa. Vai varrer ali uma esquina, um dia e pronto. Mas tem uma série de possibilidades, né? Justiça restaurativa, mediação de conflitos. Tudo isso daí redunda em você diminuir a pressão desse aumento de encarceramento, da privação de liberdade e da possibilidade de estabelecer convívio, né? E não simplesmente punir, mas de você ter termos de convívio em sociedade. Isso eu acho fundamental. É de evitar que aquele menino se mantenha preso e lá mesmo ele cresça na hierarquia do crime e vire um líder. É, o que a gente vê cada vez mais é um compartilhamento de gramáticas punitivas entre o sistema sócio-educativo e o sistema prisional de adultos. Eles são muito... existe uma promiscuidade muito grande entre esses dois sistemas, né? As unidades de internação do sócio-educativo, elas têm lógicas... Elas têm lógicas muito mais de controle, de reclusão, que se assemelham a uma unidade prisional do que, de fato, uma unidade que possa possibilitar o ingresso do jovem na sociedade e a quebra de uma carreira delituosa. A gente não tem esse tipo de coisa. A gente tem um compartilhamento muito grande dessas duas esferas, né? Do que é o sócio-educativo e do que é a unidade prisional de adultos. Tá certo. Professor, muito obrigada. Uma boa noite para o senhor. Obrigado, boa noite para vocês também. Para você também, um ótimo finalzinho de domingo, uma boa semana. A gente se encontra aqui no próximo Bande Entrevista. A gente se encontra aqui no próximo Bande Entrevista. A gente se encontra aqui no próximo Bande Entrevista. A gente se encontra aqui no próximo Bande Entrevista. A gente se encontra aqui no próximo Bande Entrevista. A gente se encontra aqui no próximo Bande Entrevista. A gente se encontra aqui no Bande Entrevista. A gente se encontra aqui no Bande Entrevista. A gente se encontra aqui no Bande Entrevista. Obrigado.